O maior problema de saúde do brasileiro é o colesterol alto. Sobre isso, vamos conversar com um médico aqui da Clínica da Família, no bairro da Vila Coelho Dias. Ele vai nos explicar como você pode controlar o seu colesterol. A data foi criada para promover ações de conscientização e prevenção contra o colesterol alto, que é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças são a primeira causa de mortalidade no Brasil. Com 300 mil mortes anuais, cerca de 40% da população brasileira tem o colesterol elevado. O colesterol é uma substância essencial para o correto funcionamento do organismo. Compõe estruturas das células do coração, intestino, músculos, pele, fígado, nervos e cérebro. Ainda atua na digestão e na formação de alguns hormônios e vitaminas. No entanto, sua ingestão deve ser controlada para que essas taxas de colesterol no sangue permaneçam equilibradas. Alta taxa de colesterol são determinantes para fatores genéticos e também alimentares. Para falar um pouco sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Francisco Guimarães, vinculado à Clínica da Família da UES, no bairro da Vila Coelho Dias. O HDL e o LDL são bons e o mau colesterol e algumas subdivisões. O colesterol sempre é prejudiciado à saúde? Também, depende da faixa que eles encontram. Todos os tipos de colesterol, eles obstruem os vasos? Todos. O colesterol é o único culpado por ataques cardíacos? Não. Existem outros fatores que você bem influenciam? Outros. Quanto mais baixo o colesterol, melhor para a pessoa? Tem que ter uma média, né? Então, nesse caso, nós podemos controlar o nosso colesterol, apenas mudando o estilo de vida ou é preciso fazer uso de medicação para baixar o colesterol? Quando o estilo de vida e a alimentação não resolvem, a gente tem que entrar com a medicação. Pessoas magras não possuem colesterol alto? Possuem. É como eu falo, o colesterol é fabricado pelo fígado, 80% a mais. E o resto 15% ou 20% é através da gente tem que corrigir através da dieta e o estilo de vida. Agora, problemas de colesterol, Luiz Guimarães, só acomete o sexo masculino? Não. Mulheres também estão pretensas a ter? A mulher, após a menopausa, dizem que ela se acentuou mais. Alimentos que fazem o colesterol subir? Na sua opinião, eles devem ser proibidos? Deve. Pelo menos, evitado. Uma boa parte. Como eu posso aumentar o meu HDL, colesterol? Uma dieta, dentro dos anos, é mais ou menos o estilo de vida, a alimentação sem sódio, sem gordura. Tem a questão do triglicerídeo, que também é um dos fatores que atinge a saúde. Como é que o senhor avalia essa questão? É importante? As pessoas estão sempre medindo, fazendo, aferindo esse tipo de, essa porcentagem dessas substâncias no corpo? Eu acho que quando for fazer o exame, tem que fazer, é bom fazer os dois, para fazer uma comparação. Porque o triglicerídeo alto é tão perdição quanto o colesterol. Então, Hugo, essa é a sua mensagem para o povo acabalece? Cuidar mais da saúde, evitar alimentos com conservantes? E o senhor fala da sua mensagem para o povo que está ali vendo? A minha mensagem é que o povo procure ter uma alimentação adequada e que a maioria da nossa população hoje, ela está se alimentando errado, usando muitos elementos que tem conservantes, muitos enlatados, procurar uma alimentação nossa, aquela alimentação que tem o arroz com feijão, com o seu machiste, com o seu quiabo, com o seu pepino. Que quase aqui, eu não vejo, a gente vê no restaurante aí, a gente vê, o cara bota um platão de comida, não tem nada de verdura. Tem que fazer equilíbrio. Caso você faça exame e a taxa de colesterol, lei elevada, procura orientação médica na UBS, mais próxima de sua casa.